Olá meus amigos, clientes, estamos aqui hoje com esse belíssimo tapete persa, um tapete naim, de cores bem vivas, bege, azul, detalhes em vinho, azul claro, azul turquesa, ele mede em torno de R$ 2,50 por R$ 1,94 contando com as franjas, o frete é grátis para todo o Brasil, está todo perfeito, pago 10% do seu valor, envio o certificado de origem, envio suas costas, isso aqui é a sombra porque o tapete está sendo filmado no sol, mas já está lavado e pronto para uso, R$ 2,50 por R$ 1,94, um tapete de mais ou menos 30 anos, 20 anos, todo perfeito, você botar na sua sala de estar, uma pequena mesa de jantar, R$ 2,50 por R$ 1,94, fabricado no Irã, então é isso meus amigos, até a próxima, confira minhas qualificações, grande abraço.